Bate palma, bate palma, bate palma quem tá feliz aí Bate palma quem tá feito menino Bate palma quem tá feliz aí Essa foi feita exclusiva e pra você menino Essa foi feita exclusiva e pra você, ó Aqui não tem tristeza, só tem alegria Levanta a mão pra cima, passando energia E bate palma quem tá feliz aí Bate palma quem tá feliz aí Essa foi feita exclusiva e pra você menino Essa foi feita exclusiva e pra você, ó E mão direita, mão esquerda Bate e bate e bate de novo Mão direita, mão esquerda Bate e bate A mãozinha pra cima, ó Pra cá, pra cá, pra cá É só vocês, pra lá, pra lá, pra lá Agora, ó Pra frente, pra frente, pra frente Menino, pra trás, pra trás, pra trás Agora eu quero ver só vocês Ajuda-nos e pra cima, ó Vai e treme só vocês, ó Treme, 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 treme Essa foi feita exclusiva e pra você, menino Essa foi feita exclusiva e pra você, que deu, ó E treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Obrigado.